Música É fundamental cumprir a lei federal de que a merenda escolar possa utilizar pelo menos 30% da produção da agricultura familiar. São mais de mil produtores familiares aqui. E a gente tem que rever o plano diretor da cidade para que áreas agrícolas não paguem PTU e tem um estímulo à agricultura familiar. Isso é fundamental porque aumenta a qualidade de vida do Carioca. É muito importante para o município uma política de segurança alimentar e nutricional. E essa política é necessariamente intersetorial. Ela envolve saúde, o incentivo ao consumo de alimentos saudáveis, ela envolve educação, por exemplo, a questão da alimentação escolar e ela envolve o incentivo à produção. As feiras deveriam ser mais estimuladas, só tem nove feiras hoje, todas do eixo Tijuca, Zona Sul. Tem casos, inclusive, de ações da própria prefeitura municipal hoje destruindo áreas de agricultura, com ações arbitrárias, porque não há uma preocupação em dar visibilidade e valorizar a agricultura familiar e a agricultura urbana que existe no município do Rio de Janeiro. Queremos estimular a agricultura familiar e, mais do que isso, fazer com que essa agricultura familiar possa não ser refém do agrotóxico, que ela possa ter todo um estímulo, ter uma política pública para produzir, para a produção orgânica. Legenda por Sônia Ruberti